Igual do jogo, essas coisas, que demais. Olha aí o momento que o Davi caiu na prova, Bia líder do BBB 24 ao vivo ganhou, o Davi caiu primeiro, ele caiu, ela já olhou para trás, assim que ela olhou e viu que o Davi tinha desistido ou caído ali da prova, ela já se jogou também. Olha o Dami ali ajudando a Bia sair de dentro da prova, o Davi também, o Dami ajudou ele ali, olha só, os dois sendo ajudados pelo Dami, foi uma prova muito cansativa, mais de 12 horas de prova e nesse momento aí, Bia líder pela segunda vez no BBB Brasil ao vivo. Acredita! O Davi que era o bonzão que ficou lá pedindo mais frio, mais gelo, mais tudo para fazer o psicológico da Bia se abalar, mas não deu, mamou. O bonzão caiu, caiu feio e a prova foi da Bia e nesse momento aí, olha, onde a Alane chega para comemorar muito com ela pela vitória pela segunda prova do líder que a Bia venceu no programa. Tá certo que foi uma prova difícil, foi doída, parabéns aí para os dois que ficaram até esse momento, mas meu amor, quem tem o psicológico forte, dona Bia, tá de parabéns. Ganhou meu respeito nessa prova aí, tá boa, meu amor, vai chegar na final já.